Olá pra você internauta, seja bem-vindo mais uma vez ao seu canal Nova Visão TV. Hoje a gente na cidade de Israelândia, lançamento oficial da campanha municipal no combate às drogas. Presença maciça do pessoal da Câmara Municipal, dos vereadores, do presidente da Câmara. Nós aqui com o Danilo Papel, um dos vereadores aqui da cidade de Israelândia, para fazer uma avaliação de tudo o que está acontecendo, das palestras, das falas aqui, e também da carreata que acontece daqui a pouco. A sua avaliação em relação a isso tudo, Danilo. Bom, eu acredito que seja uma coisa muito positiva o que está acontecendo no nosso município, devido a esse índice que nós temos hoje dessas crianças, desses adolescentes envolvidos com drogas. E eu acho que o poder executivo, tanto o legislativo, executivo, as forças policiais, como polícia civil, polícia militar, a importância de orientação das nossas crianças. Então eu fico muito feliz por essa união de todos esses poderes para poder orientar a nossa juventude, as nossas crianças do nosso município. Tá certo. E o papel do legislativo, não só de criar leis, de legislar, mas também de apoiar esses eventos, não é isso? Sim, claro. A gente está aqui é para isso, para poder apoiar o bem-estar da nossa população. E isso, o bem-estar da família israelandense é muito importante. Então por isso que nós temos que apoiar, não só nós vereadores, mas como todos os poderes. A fala também com o presidente, presidente da Câmara Municipal da Cidade de Israel, Irlande, Deus Dete, mais conhecido como Dete, a sua avaliação, Deus Dete, em relação a esse evento que acontece aqui, palestras, em relação a carreata, em relação a sorteio, a brindes, em relação a esse evento total aqui, é o principal, né? O principal papel também da Câmara Municipal, vocês apoiando esse evento. A importância, ela... Hoje a importância maior é no combate às drogas, né? Ela é maior do que tudo isso que estamos vivendo aqui hoje, né? Só maior do que nós, essa preocupação que nós temos. E como nós temos uma cidade pequena, que o acesso a entorpecimento está sendo muito grande, hoje, hoje é de um grande agradecimento a todas as autoridades que compareceram, a Câmara, né? Está em peso, né? Com esse empenho, Secretaria de Saúde, Secretaria de Administração, Secretaria de Ação Urbana, né? Assistência Social, juntamente com a Prefeita. Então a gente já vem enganjado nesse lado já há dias, graças a Deus, e estamos tendo retorno. E hoje é um complemento de tudo isso, né? Para que a gente, através dessa carreata, dessa reunião hoje, né? Das autoridades presentes que estão aí nos apoiando, eu creio que a gente vai ter um futuro bem melhor, principalmente para os jovens, né? E a gente está sempre... A Câmara Municipal está sempre à disposição de toda a população para estar discutindo assuntos, trazendo projetos, elaborando projetos. Não só a Câmara, como o Executivo também, eu tenho certeza que está à disposição da população para estar tratando de todos os assuntos, e principalmente hoje, que é o dia importante, é o combate às drogas. Fica aí meu recado, agradeço a todos, né? Agradeço a vocês por estarem aqui dando esse apoio. Muito obrigado e fica com Deus todo mundo. Música 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 Música